Bolsonaro tinha na sua agenda oficial uma reunião marcada ali na parte da manhã com empresários e o ministro da economia, Paulo Guedes. Essa reunião aconteceu e, para surpresa de todos, o Bolsonaro com os empresários e Paulo Guedes resolveram ir a pé até o STF e uma auditoria de última hora foi feita com o presidente do STF, os empresários que estavam na reunião de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes para mostrar o lado da economia e o que eles conversaram nessa reunião. O que eles falaram nessa reunião é muito grave e é muito sério. É um problema econômico que o país vai enfrentar, problema que o Jair Bolsonaro disse que vem falando há um bom tempo. Eu separei algumas frases porque elas demonstram muito do que está acontecendo. Paulo Guedes disse, por exemplo, nesta live que foi transmitida nessa auditoria de última hora, como eu falei, do STF com os empresários de Jair Bolsonaro, que a economia tem um risco de colapsar. Ele também disse que nós corremos um risco de virar a Venezuela, que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, completou logo em seguida que o que ele está querendo dizer ali é virar uma Venezuela na parte da economia. Como a Venezuela é um país rico, petróleo e toda uma função ali econômica que, ainda assim, por ser um país, mesmo sendo um país muito rico, não consegue sair desse buraco que ela está. Isso era o que o Paulo Guedes queria dizer e que o Bolsonaro logo em seguida completou. Só que nós também temos algumas situações, como por exemplo, eu fiz um vídeo agora há pouco e joguei aqui no YouTube sobre a importância da gente dar um choque de realidade nas pessoas para que elas entendam a importância do isolamento social, a importância de uma quarentena, a importância inclusive de lockdown em alguns estados. Mas Jair Bolsonaro achou que o momento era de dizer o seguinte, e é essa frase que eu quero tratar, abre aspas, nós temos um bem muito maior até que a própria vida, se me permitem falar isso, que é a nossa liberdade. Olha o vídeo do Jair Bolsonaro falando isso. A nossa constituição, respeitando a democracia, respeitando a liberdade, porque nós temos um bem muito maior até que a própria vida, se me permitem falar isso. É a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil. Agora que você assistiu esse vídeo, antes de falar qualquer coisa, eu vou voltar a pedir para você se inscrever, se você não for inscrito ou inscrita. A gente está chegando em quase 50 mil inscritos. Muito obrigado para todo mundo que se inscreveu. E se você acha que alguém vai gostar desse meu conteúdo, dessas coisas que eu venho falando, das minhas análises e até dos outros assuntos que eu venho trazendo de vez em quando, eu vou pedir para você mandar esse vídeo para a pessoa. Obrigado para você que divulga, para você que me grava no Instagram lá, coloca nos stories me assistindo e me marca. Eu também republico tudo falando nisso. As minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba no instagabriel, o meu Twitter é arroba no ttgabriel. Fica à vontade para me seguir lá nas redes sociais se você quiser. Lembra de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos que eu vou postando aqui. E também vou pedir para você aproveitar e usar a parte dos comentários para que você deixe a sua opinião sobre isso aqui que eu estou falando. Porque a graça desse vídeo é justamente você deixar a sua opinião e a gente vai construindo um diálogo aqui indiretamente e até mesmo diretamente nas outras redes sociais. Obrigado para todo mundo que faz isso. Vou deixar o link do apoia-se, se você quiser apoiar o canal, apoia.se barra nada se cria. A partir de um real você apoia o trabalho que eu venho fazendo aqui para que eu possa continuar fazendo ele, ok? Link todos esses na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Eu acho que a gente tem um comentário que já estava na agenda de Jair Bolsonaro e essa audiência de última hora com o presidente do STF mostra o esforço que Jair Bolsonaro tem de reforçar, na verdade, essa narrativa dele de que a economia não pode parar, de que o Brasil não pode parar. É bom a gente ver qual é o significado, porque existe muito significado da imagem de Jair Bolsonaro indo a pé em direção a essa audiência de última hora com o presidente do STF, com o ministro da economia e todos os empresários em volta dele. E seguranças, assessores, enfim, tudo mais. Essa imagem representa muito quem Bolsonaro está defendendo ou está preocupado neste momento. É um claro aviso para o mercado de quem Bolsonaro está querendo fazer um agrado, até porque o dólar chegou a 5,81 antes de eu gravar esse vídeo. Obviamente não fechou a cotação, então a especulação continua, ele vai dar uma variada, provavelmente ele vai fechar um pouquinho mais baixo, justamente por esse aceno, esse aceno para o mercado dizendo nós estamos aqui e nós estamos tentando fazer de tudo para agradar vocês, fiquem todos calmos. O que me preocupa e me preocupa muito nessa forçação de barra, nessa tentativa de criar essa narrativa de que o Brasil tem que voltar aos poucos porque a economia não vai aguentar muito tempo, a economia, nas palavras deles, é que não aguenta mais 15 dias da maneira que está. É porque me parece que realmente eles não entenderam o que está acontecendo no mundo, ou eles só realmente não se importam com o que vai acontecer aqui no Brasil, vendo o que aconteceu no mundo. Não tem muitas opções. Eles reclamam de um momento extremamente complicado, não só do país, mas do mundo inteiro, e reclamam com razão de uma crise no país que está se instaurando e que vai se instaurar de qualquer maneira. Eu acho que eles não viram alguns especialistas comentando que a gente não viu nunca na história uma crise econômica como a que a gente vai ver atualmente. Não é à toa que eles comparam este momento com uma segunda guerra mundial, com atitudes de guerra. Eles não entenderam isso ainda, mais do que isso. Eles não entenderam da importância e do porquê é tão grave fechar agora tudo, lockdown completo, que na verdade já deveria ter acontecido anteriormente, para que não ocorra aquela recuperação em W, como alguns especialistas falam, que é a gente fecha tudo, aí a gente volta e fecha tudo de novo, porque picos da pandemia vão acontecer e nós vamos ter que fechar tudo duas vezes seguidas, ou seja, é mais tempo nesse trancando a economia que já poderia estar se planejando para voltar à ativa. Eles usam algumas referências de outros países, países asiáticos, países da Europa, países que estão há meses à frente do Brasil, países que já passaram por coisas que o Brasil nem começou a passar. É isso que me preocupa. Nessa frase que nós temos um bem muito maior até que a própria vida, que é a nossa liberdade, o Bolsonaro está dizendo da liberdade de quem? De quem é a liberdade que o Bolsonaro está querendo defender? De quem é esse bem maior que o Bolsonaro e os empresários e Paulo Guedes estão querendo levar para o presidente do STF? Porque ele sabe que não poderia bater de frente com uma decisão do STF. Então isso foi toda uma maneira do Bolsonaro de pressionar o STF para que comece a se afrouxar esse isolamento social, que de novo a gente nem começou a fazer as coisas direito, nem com relação ao isolamento social e nem com relação ao lockdown que já deveria ter acontecido em algumas regiões. Nós voltamos para o ponto em que o ministro da saúde diz uma coisa e o presidente da república diz outra. A gente já assistiu esse filme não muito tempo atrás com o ex-ministro da saúde, o Mandetta. Agora com o Nelson Teich está acontecendo a mesma coisa. O ministro da saúde começa a dizer da importância de um isolamento social, a importância de um lockdown em algumas regiões que provavelmente vão ter que acontecer. O presidente da república começa novamente a reforçar um discurso anti-isolamento social. Por que sempre o presidente e o governo continuam lidando dessa maneira com a pandemia? Eles sabem e eu estou dizendo que eles sabem porque eu sei que eles sabem que colocando a economia para funcionar como se nada estivesse acontecendo sem pandemia, primeiro muitas vidas vão ser perdidas, muitas vidas vão ser perdidas por não conseguir respirar. Eu acho que a gente vai ter que começar a colocar isso, essa frase em tudo que a gente falar. Um monte de gente vai morrer sem conseguir respirar e eles sabem disso. Mais do que isso, um monte de gente, mesmo com a economia voltando a funcionar como se nada estivesse acontecendo, não vai gastar, nada garante que a economia vai voltar a funcionar, que o país vai voltar a andar, a roda da economia, seja local ou inteira, não vai voltar a girar em uma semana, duas ou um mês, começando agora, porque as pessoas perderam dinheiro, as pessoas perderam emprego e as pessoas perderam a posse, a quantidade de dinheiro que elas tinham antes, elas não têm a mesma coisa, elas não têm o mesmo valor agora e elas estão com medo. Elas não vão simplesmente sair de casa e voltar a gastar como se nada estivesse acontecendo, mas as pessoas têm medo de sair para a rua porque elas têm medo de perder um familiar ou de morrer. E isso não é alarmismo, isso não é culpa da mídia e a economia não vai entrar em colapso por culpa da mídia porque criaram um medo. Ou vocês queriam que as pessoas fossem para a rua sem medo de morrer e que deixassem a roda da economia girando, mas que se sacrificassem em nome disso. É isso que a gente está lidando. Nós precisamos sacrificar brasileiros e brasileiras para deixar a economia girando. Que patriotismo é esse que só olha para aquele grupo de empresários e o Paulo Guedes? Que patriotismo é esse que acha que dá para sacrificar um monte de vida para quem sabe a economia se manter ou não cair tanto assim até que daqui a pouco ela vai ter que cair porque ela vai cair. Não existe escolha. O que eles estão tentando fazer nessa reunião que eles tiveram e nessa audiência que eles tiveram com o presidente do STF, o Dias Toffoli, é simplesmente tentar arrastar uma crise que vai acontecer de qualquer maneira. A diferença é que com as ações deles, com essas reuniões e com essa pressão que eles tentaram colocar em cima do STF, pode ser que a crise seja muito pior, pode ser que o tempo que a gente demore para sair dessa crise seja muito pior e a gente vai perder muitas e muitas e muitas vidas nessa brincadeira, muito mais do que seria. É grave o momento que a gente está vivendo? É grave. É grave a crise econômica que nós vamos passar, não só no país, mas no planeta Terra? É grave. Mas ela pode ser muito menos grave se a gente tomasse medidas agora. Agora, infelizmente, o governo não acredita nisso. Infelizmente, o governo corre nada contra a correnteza da ciência e vai sacrificar vidas em nome de um achismo econômico. Porque é achismo econômico. O governo vai ter que voltar atrás, ali na frente, e não vai demorar muito. E como disse o Atila, essa pessoa que eu passei a seguir, ouvi, e que bom que esse cara surgiu nesse momento, o bom desse tipo de coisa, ou o ruim, é que a gente não precisa esperar anos e anos para acontecer. A gente vem aqui, fala e senta e espera uma semana, duas, muito tardar duas semanas e meia. O que a gente está fazendo aqui é avisar e a única coisa que nós temos que fazer é sentar e esperar duas semanas. E aí vocês vão ver a mudança de rumo do governo Bolsonaro. Quero saber a tua opinião. Como eu disse, deixa aqui nos comentários. Se inscreve se não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, minhas redes sociais ficam passando. Apoia-se também para você apoiar esse canal. Apoie o canal, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Até um próximo vídeo. Tchau.